Querido irmão, querida irmã, Deus está te chamando para se levantar e receber a segunda chance que Ele está te dando. Mesmo que tempestades tenham rugido e ondas tenham te envolvido, o Senhor nunca te abandonou. Mesmo quando você se sentiu distante de sua presença, Ele estava lá. Escute atentamente e você o ouvirá falando ternamente com você agora. O inimigo tentou te destruir, mas ele não terá sucesso. O que foi destinado para o mal, Deus transformará para o bem. Ele restaurará tudo o que o inimigo tentou roubar. Os colapsos que você experimentou foram apenas preparações para as vitórias que Deus preparou para você. Embora o choro possa durar a noite, a alegria vem pela manhã. Seu dia de regozijo está chegando em breve. O sol está nascendo em um novo dia. Deus está fazendo algo novo em sua vida agora mesmo e isso está brotando. Mantenha seus olhos fixos nele. Eis que Ele faz novas todas as coisas. As coisas antigas passaram. Não se desanime por seus erros passados. Deus vê os verdadeiros desejos do seu coração. Seu espírito anseia por Ele. Você tem fome de conhecê-Lo mais. Ele também anseia por uma profunda intimidade com você. Quanto mais você se aproxima dEle, mais Ele se aproximará de você. Venha para Deus agora e encontre descanso para sua alma. Descarregue seus pesados fardos sobre Ele, pois seu jugo é suave e seu fardo é leve. Você foi feito para a liberdade. Ele tem tanto para te mostrar, tantos lugares para te levar. Mas primeiro Ele precisa quebrar as correntes que te mantêm confinado. É hora de você se levantar e voar como águias para a nova coisa que Deus está gerando em você. Seu poder trabalhando dentro de você é capaz de fazer muito mais do que você pode imaginar. Você não tem ideia de tudo o que Ele preparou para você. Tudo o que Ele prometeu, Ele cumprirá. O que Ele disse, Ele fará. Seus planos prosperarão e terão sucesso. Deus é o autor e aperfeiçoador da sua fé. Ele te ajudará a superar cada obstáculo e cruzar cada linha de chegada que está diante de você. Se você crê, manifeste isso nos comentários escrevendo Eu creio, Senhor. Agarre-se a sua força. Mesmo que você caia sete vezes, você se levantará novamente. Sua graça é sempre maior do que seus fracassos. Você pode ter se sentido cansado da batalha, mas Deus está reacendendo seu espírito com fogo sagrado. A luz do céu iluminará seu caminho, expondo a escuridão e dissipando o medo. O amor perfeito de Deus renovará sua mente, reviverá sua alma e destrancará seus dons. Há cura em suas asas. Sua presença traz libertação. Foque nele e seja transformado. À medida que você permanece nele, você dará bons frutos. Até lugares desolados florescerão com vida pelo seu espírito. Seus dias de escassez estão terminando. Você está entrando em uma era de provisão, aumento e colheita. Ao entrar em seu destino, você transbordará em bênçãos e prosperidade. Os pedaços quebrados de sua vida estão se juntando. Você é uma obra-prima em construção. Suas cicatrizes contam uma história de força. Deus sabe que você ainda pode ter dúvidas e se sentir desqualificado. Mas quando você está fraco, então você é forte. É pelo seu espírito, não pelo seu próprio poder, que você fará grandes coisas. Apenas esteja quieto e saiba que Ele é Deus. Pare de lutar e saiba que Ele é soberano. Descanse no conhecimento de que Deus segura sua vida em suas mãos. Todos os dias foram escritos em seu livro, antes que um deles viesse a ser. Confie que Ele sabe o caminho que você deve tomar. Antes de continuarmos, louve ao Senhor, escrevendo nos comentários, Louvado seja Deus. Fique no caminho que Ele iluminou diante de você, mesmo quando Ele te levar por vales escuros. Não tema o mal. Ele está andando com você a cada passo do caminho. A luz da presença de Deus está sempre com você. Ele se encontrará com você no lugar secreto. Ele falará através de sua palavra. Ele fará sua vontade conhecida e guiará você no caminho eterno. Venha para Ele agora com expectativa alegre. Há uma mesa preparada para você na presença de seus inimigos. Ele ungirá sua cabeça com óleo e encherá sua taça até transbordar. Não mais você viverá em falta, confusão, medo ou derrota. Você é seu filho amado, escolhido e precioso. Deus deseja que você experimente a plenitude do amor, alegria e paz que Ele planejou. Embora Ele não possa ser contido, em sua graça, Ele escolheu habitar dentro de você. Seu coração é sua casa. Visite lá frequentemente e seja renovado. Encha seu ser mais íntimo até que suas águas vivas transbordem para o mundo ao seu redor, onde os rios de Deus fluem. Tudo viverá e prosperará. Aqueles que andam na escuridão verão sua luz irradiando através de você. Suas palavras e atos de amor restaurarão almas queimadas. Sua alegria e esperança serão contagiantes. Sua paz prevalecerá. Se você está pronto para receber, escreva nos comentários Estou pronto, Senhor. Este é o ministério para o qual Ele te chamou. Vidas transformadas simplesmente pelo seu poder, emanando através de você, sem esforço, apenas sendo. É assim que os corações são conquistados, refletindo a natureza de Deus através do seu caráter. Caminhe com humildade, integridade e excelência. Assuma o coração de um servo como Cristo fez. Através da sua compaixão e altruísmo, vidas serão transformadas, almas salvas, corpos curados. As pessoas encontrarão o amor de Deus encarnado através de você. Isso é verdadeira adoração que inaugura o avivamento. Quando você o exalta, Deus derramará seu espírito em plena medida. Sua glória abalará cidades e nações. Você nasceu para um tempo como este, para ser seu vaso, sua voz, para despertar corações. Levante-se agora. Assuma seu propósito. Permaneça sensível à sua orientação dentro de você. Seja rápido em obedecer quando Ele disser para ir. Mova-se em sintonia com Ele para permanecer sob sua proteção. O lugar mais seguro é o centro de sua vontade. Nenhuma arma formada contra você prosperará. Cada ataque que o inimigo lançar desmoronará. Mantenha seus olhos fixos em Deus. Ele está preparando um avanço diante de você. Ele está te ungindo para cumprir seu destino. Lembre-se, você foi chamado pelo Rei dos Reis. Toda autoridade pertence a Ele. E Ele a delega a você. Vá corajosamente e faça o que foi criado para fazer. E saiba sempre que Ele está com você. Nos comentários escreva, Deus sempre está comigo. Querido irmão, querida irmã, Deus está te chamando para se levantar e brilhar, pois sua luz chegou. Mesmo que as tempestades tenham rugido, Ele sempre esteve te segurando. Agora um novo dia está amanhecendo. Tudo o que Ele prometeu, Ele fará. Tenha coragem, seu avanço está aqui. Ele está fazendo todas as coisas novas. Aproxime-se dEle. Descarregue seus fardos. Encontre descanso. Você foi feito para a liberdade. Agora voe nas asas da águia. Seus planos prosperarão. Sua palavra prevalecerá. Ele está transformando fraqueza em força. Escuridão em luz. Permaneça nele. Dê bons frutos. A falta e a seca terminarão. A colheita virá. Você é sua obra-prima. Pedaços quebrados feitos inteiros. Cicatrizes contando uma história de resiliência e esperança. Mesmo que as dúvidas permaneçam, confie em seu chamado. Pelo seu espírito, você fará grandes coisas. Apenas descanse em sua soberania. Caminhe pelo caminho que Ele iluminou para você. A luz de sua presença está sempre com você. Seu amor é incondicional. Ele te encontra em lugares secretos. Fala através de sua palavra. Venha para Ele com alegria. Uma mesa está preparada para você. Manifeste o seu amor pelo Todo-Poderoso. Declarando nos comentários, Eu te amo, Deus. Você é seu filho amado. Habite em sua presença. Deixe as águas vivas fluírem através de sua compaixão. Vidas mudarão. Caminhe com humildade. Assuma um coração de servo. Exalte-o. Ele derramará seu espírito em poder. Você nasceu para um tempo como este. Ouça sua voz. Então vá corajosamente. Permaneça perto do centro de sua vontade. Mantenha seus olhos nele. O avanço está aqui. Ele está te ungindo agora. Vá. Brilhe sua luz. Ele está com você nos momentos de silêncio. Quando o mundo ao seu redor parece parar. A voz de Deus sussurra promessas de esperança e amor. Cada prova que você enfrentou. Cada lágrima que você derramou. Foi vista por Ele. Ele entende sua dor. Sua alegria. E cada nuance entre eles. Quando o caminho à sua frente parece incerto. Lembre-se de que a visão de Deus é abrangente. Superando toda a compreensão humana. Os passos que você dá. Embora possam parecer pequenos e inconsequentes. Fazem parte de um grande design. Os caminhos que você trilha. Mesmo quando cheios de espinhos e obstáculos. Estão moldando você. Transformando-o no vaso que Deus imaginou. Houve momentos em que você se sentiu à deriva. Como um navio perdido no mar. Mas mesmo nesses momentos. A bússola de Deus. Sua orientação. Foi sua estrela guia. Ele navega você através de águas turbulentas. Garantindo que você nunca se desvie muito do curso. Cada desafio. É uma oportunidade para crescimento. Uma lição a ser aprendida. Um testemunho de seu amor inabalável. O mundo pode estar cheio de ruído. Clamor e caos. Mas na quietude de seu coração. A voz de Deus ressoa claramente. É um chamado para confiar. Para não se apoiar em seu próprio entendimento. Mas para se render a sua sabedoria divina. Cada momento é um convite para aprofundar seu relacionamento com Ele. Para experimentar o profundo amor que Ele tem por você. Lá, você pode sentir o peso do mundo em seus ombros. Mas lembre-se de que a força de Deus é ilimitada. Nos comentários, glorifique ao Senhor. Escrevendo um ressoante glória a Deus. Ele te convida a lançar suas preocupações sobre Ele. Para encontrar consolo em seu abraço. Os desafios que você enfrenta não são intransponíveis. Com Deus ao seu lado, você pode superar qualquer desafio. A jornada da fé é contínua, marcada por momentos de clareza e períodos de dúvida. Mas em todas as estações, a fidelidade de Deus permanece. Ele é seu âncora, seu refúgio, sua fortaleza. Nele, você encontra propósito, direção e realização. Sua história, com todas as suas reviravoltas, é um testemunho do poder redentor de Deus. Cada revés é uma oportunidade para um retorno. Cada derrota, uma chance de vitória. Abrace a jornada, sabendo que a mão de Deus está guiando você a cada passo do caminho. Em momentos de reflexão, reconheça a beleza da obra de Deus em sua vida. Os detalhes intrincados, os eventos orquestrados, tudo aponta para seu design magistral. Com cada nascer do sol, você é lembrado de suas misericórdias, novas e abundantes, prontas para envolvê-lo. Seu propósito não é apenas para você, mas para aqueles ao seu redor. Você é um farol de esperança, um testemunho do poder transformador de Deus. Ao compartilhar sua história, suas experiências, você inspira outros a buscá-lo, a descobrir a profundidade de seu amor. Sua missão é clara, irradiar o amor de Deus, ser um vaso de sua graça. Com cada ato de bondade, cada palavra de encorajamento, você está espalhando sua luz, dissipando as sombras de dúvida e desespero. Permaneça enraizado nele, tire nutrição de sua palavra e observe enquanto ele opera maravilhas através de você. Se você aceita de todo o coração receber essas maravilhas em sua vida, manifeste isso nos comentários escrevendo Eu recebo, Pai. Agora, amados irmãos e irmãs em Cristo, vamos nos unir em oração. Por favor, ouça toda essa fortíssima prece com atenção. E se for possível, repita ela comigo, seja por meio de palavras em voz alta ou silenciosamente em seus pensamentos. Deus, após finalizarmos, rezaremos um Pai Nosso, portanto, fique atento até o final. Oremos. Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, nos reunimos aqui hoje para te agradecer pela tua presença constante em nossas vidas. Pai, agradecemos por seres nosso refúgio e fortaleza, por nos guiares em cada passo do nosso caminho e por nos dares força para superar os desafios que enfrentamos. Pai, sabemos que em meio às tempestades e tribulações, tu estás sempre conosco, segurando-nos firmemente em tuas mãos. Deus, agradecemos por nunca nos abandonares, mesmo quando nos sentimos distantes de tua presença. Sabemos que tu estás sempre ao nosso lado, falando conosco de maneira suave e amorosa, e que o inimigo não terá sucesso em nos destruir, pois tu transformarás tudo o que foi feito para o mal em algo bom. Senhor, pedimos que continues a restaurar tudo o que o inimigo tentou roubar de nós, que as lágrimas da noite se transformem em alegria pela manhã, e que o sol nasça em um novo dia, trazendo consigo a promessa de um novo começo. Que possamos manter nossos olhos fixos em ti e contemplar as maravilhas que estás fazendo em nossas vidas. Pai, sabemos que tu vês os desejos verdadeiros de nossos corações e que nossos espíritos anseiam por ti. Pedimos que continues a saciar nossa sede e fome de ti, e que possamos experimentar uma intimidade profunda contigo. Que possamos nos aproximar de ti e encontrar descanso para nossas almas, descarregando nossos fardos pesados em ti, pois sabemos que teu jugo é suave e teu fardo é leve. Deus, pedimos que continues a nos libertar das correntes que nos mantêm confinados e que nos permitas subir nas asas como águias, entrando na nova coisa que estás gerando em nós. Que possamos experimentar o poder do teu Espírito trabalhando dentro de nós, fazendo muito mais do que podemos imaginar. Que possamos confiar em tuas promessas e saber que tudo o que disseste, tu cumprirás. Senhor, pedimos que continues a ser o autor e o aperfeiçoador de nossa fé, ajudando-nos a superar cada obstáculo e cruzar cada linha de chegada que nos é apresentada. Que possamos nos apegar à tua força, sabendo que mesmo se cairmos sete vezes, nos levantaremos novamente, pois tua graça é sempre maior do que nossos fracassos. Pai, pedimos que continues a reacender nosso espírito com o fogo sagrado do céu, que a luz do céu ilumine nosso caminho, expondo as trevas e dissipando o medo. Que o teu amor perfeito renove nossas mentes, reviva nossas almas e destranque nossos dons. Que possamos experimentar a cura em tuas asas e que tua presença traga libertação. Senhor, pedimos que continues a nos transformar à medida que permanecemos em ti, que possamos dar bons frutos e que até os lugares desolados floresçam com vida pelo teu espírito. Que nossos dias de falta terminem e que entremos em uma era de provisão, aumento e colheita. Que possamos entrar em nosso destino, abundando em bênçãos e prosperidade. Pai, pedimos que continues a moldar-nos em uma obra-prima, que nossas cicatrizes contem uma história de força e que mesmo em meio às dúvidas, possamos confiar em teu chamado. Que possamos descansar em tua soberania e caminhar pelo caminho que iluminaste para nós, sabendo que estás conosco a cada passo do caminho. Senhor, pedimos que continues a nos guiar e a nos proteger, que possamos permanecer centrados em tua vontade e que nenhuma arma formada contra nós prosperará. Que possamos manter nossos olhos fixos em ti, sabendo que estás preparando um avanço diante de nós e que estás nos ungindo para cumprir nosso destino. Pai, pedimos que continues a nos encher com teu espírito, que possamos brilhar tua luz em um mundo que tanto precisa dela. Que possamos ser teus vasos, tua voz, para despertar corações e levar tua mensagem de amor, esperança e paz a todos que encontrarmos. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Precioso irmão, preciosa irmã, deixe um sincero amém nos comentários e com o coração ainda transbordando de fé, reze comigo a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Mais uma vez, amados irmãos, escrevam amém nos comentários para selar esta oração. Por favor, caso ainda não seja inscrito do canal, inscreva-se e venha fazer parte desta linda comunidade. Caso você sinta em seu coração, o toque do Espírito Santo, o instando a permanecer mais um pouco em sua presença, é só clicar no vídeo que aparecerá neste instante em sua tela. Clique agora mesmo e vamos juntos para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Clique agora mesmo e vamos juntos para a honra e glória do Senhor.